Oi gente, tudo certo? Aqui é a Bárbara Esse vídeo é um vídeo de livros e filmes do mês de outubro Não tem muita coisa, mas ficaria cansativo se eu colocasse num vídeo favorito Então vamos lá, vou começar já com a parte de livro Quem vem me acompanhando nos últimos vídeos deve saber já os livros que eu vou falar Primeiro eu tenho o Misery, do Stephen King Que queria comentar com vocês o que eu achei E fazer, não uma resenha, mas falar um pouco da história pelo menos pra vocês terem noção Primeiro eu queria falar que é o meu primeiro livro do Stephen King Nunca tinha lido nada dele, mas eu já previa o clima de um livro dele Por ter visto muito filme que foi inspirado em obras do Stephen King Tipo, essa onda meio de mistério e tal, e finais bem chocantes Misery fala desse escritor que chama Paul E ele é um escritor de best-seller Ele tem uma série muito, muito famosa que chama Misery Mas esse escritor, ele... Você percebe que ele tem raiva do livro Não sei se por ter sido muito marcante na vida dele Tipo, sabe que nem o Robert Patterson, né? A pessoa que mais odeia Crepúsculo O Paul Walker... Paul Walker... Gente, eu falei Paul Walker? Paul Walker é o cara do Veloz e Furioso que morreu Não, é Paul Sheldon Eu não tô bem hoje Justamente por ter se tornado tão famosa E todas as coisas que ele quisesse escrever depois disso Não teria o mesmo sucesso, né? Tanto que ele tava escrevendo um outro livro Que chama Carros Velozes Olha, por isso que eu lembrei de Paul Walker Tá explicado? Não, inconsciente Então... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu me enrolo toda Eu devia escrever primeiro no papel pra falar pra vocês Mas enfim, eu tenho que começar a fazer isso O Paul Sheldon, ele terminou a série Misery Ele acabou matando a Misery no último livro Ele começou a escrever outro livro, né? Porque ele queria se livrar desse peso da Misery Ele começou a escrever Carros Velozes Então ele tava com o manuscrito e tal Ele tinha acabado de escrever o manuscrito E o que ele foi fazer? Ele foi sair pra beber E nisso, o que aconteceu? O carro, né? Capotou e tal E foi dirigir bêbado É isso que acontece, né, minha gente? Não bebam e dirigam ao mesmo tempo Mas nisso Ele acaba acordando outro dia Num lugar totalmente estranho E tem essa mulher que começa a cuidar dele E o nome dela é Annie E a Annie, ela é, tipo, psicopata, sabe? Porque ela é super fã do Paul Sheldon Tanto que ela fica falando toda hora Que, tipo, ela é fã número um dele E ela mantém ele em cativeiro Ela começa a viciar ele em remédios Tipo, em analgésicos e tal Desde o começo você percebe que ela é bem assustadora Assim, ela não é uma pessoa normal Você percebe que ela não vai simplesmente cuidar do Paul E depois deixar ele livre Não Tanto que ela fica revoltada por ele ter matado a Misery no livro E o que ela faz? Ela obriga ele a escrever outro livro da série que tinha acabado Tipo, o retorno de Misery Ela faz ele ressuscitar a Misery Assim, é bem interessante que o livro é em primeira pessoa, né? O Paul Sheldon que escreve E você percebe como um escritor meio que pensa Ele tem toda uma construção de texto Muito característica de escritor mesmo Às vezes ele tá em certa situação E ele pensa em possibilidade de como sair daquilo E as inscrições são bem narrativas mesmo Bem como se fosse livro E a Annie também, a mulher que prende ele Ela é muito estranha Porque às vezes ela é muito doce E do nada, assim, tipo Dez segundos depois Ela se torna totalmente agressiva Na verdade mesmo Ela tem algum problema psicológico, né? Você vê que não é a primeira vez que ela faz isso com uma pessoa No sentido de torturar E os limites que ela pode chegar, né? Vocês vão descobrir mais sobre ela no decorrer do livro Eu tinha dado quatro estrelas no Scooby Mas aí depois eu li Opanhador no Campo de Centeio Aí eu pensei Hum, acho que eu gostei mais desse Então eu acabei deixando três estrelas pra Misery Três estrelas não é ruim, né? Três de cinco Mas assim, eu achei um pouco necessitivo Porque a história inteira passa só em um lugar Que é na casa da Annie Mas uma coisa que eu gostei Fazia muito tempo que eu não senti isso num livro Você não tem ideia de como vai acabar Então eu tinha que ler Por mais que eu achasse que estivesse um pouco maçante Recomendo Eu acho que é o estilo de muita gente Não é muito meu, mas... Mais pra frente Espero ler outra coisa de Stephen King Não é prioridade agora Quero conhecer mais a fundo outros autores Como, por exemplo, o Selinger Vamos fazer uma ligação aqui Gente, eu não terminei de acabar Não terminei de acabar Não terminei de ler O Opanhador no Campo de Centeio Eu tô na página 173 E tem 230 e poucas páginas Eu só tenho hoje pra gravar Então eu queria falar sobre ele Só vou retornar nesse livro Se o fim for muito espetacular Totalmente inesperado O que não acho que vai ser o caso Mas já dá pra, enfim Dar os meus pareceres Muita gente comparava com as vantagens de serem visíveis Que no caso, as vantagens de serem visíveis É que se inspirou no O Opanhador no Campo de Centeio Eu tô amando, amando Não acabei, mas... É uma letra super gostosa Quem puder ler inglês Eu recomendo demais Porque eu fico pensando A linguagem aqui, gente, é super jovem Super, tipo, ele escreve Son of a bitch God damn Esse tipo de coisa que eu fico pensando Como é que eles traduziram São palavras que se você traduz pro português Fica meio tosco Então quem puder ler inglês Recomendo A história desse cara De 16 anos, né? De 16, jovem Ele é expulso do colégio interno E não é a primeira vez que isso acontece Ele saiu da escola por causa de nota e tal Ele não fala de imediato dos pais Porque, né, eles vão ficar putos Então ele resolve ficar em Nova Iorque um tempo E ficar vagando pela cidade Até falar com os pais Então eu não sei o desfecho dessa parte, né? Mas o que eu posso dizer é que esse personagem Que chama Holden Eu percebi que ele divide muitas opiniões Eu cheguei a ver algumas resenhas, né? Antes de comprar o livro E tem gente que adora ele Tem gente que odeia ele Tem gente que acha que ele é um menino mimado Porque, gente, ele reclama bastante da vida, sabe? E tudo ele acha irritante Ele consegue se irritar com um... Como chama? Sweet case Com uma maleta, sabe? Ele consegue se irritar com os atores Com coisas muito pequenas Porém, tem outras pessoas que acham que ele estava, tipo Perto de ficar deprimido Porque ele é bem rabugento, sabe? Na maioria das vezes ele está falando mal de alguma coisa Dos colegas de quarto que ele já teve E da vida no geral Mas do nada também Depois de um tempo Ele fica todo sensível Ele fala muito da irmãzinha dele Ele tem muito apego a crianças, né? E tem gente que também acha isso meio estranho Eu vejo mais o Holden Como um personagem que... Sabe aquela época da adolescência Que você está antissocial Que você acha mesmo que a vida é uma merda Não sei se todo mundo teve isso Eu acho que não Mas eu tive Tipo, o meu ensino médio foi assim Aquela coisa de você realmente estar amargurada com a vida De você saber que daqui a pouco você vai entrar na vida adulta E esse negócio de só trabalhar De você ser escravo do dinheiro E de você ter que fazer essas obrigações Que são chatas e às vezes ficam sem sentido Eu acho que é mais isso que ele está vivendo Eu não acho que ele está deprimido Porque também... Tudo bem, ele fala muitas vezes Ah, isso é tão deprimente Isso me deixa louco Do nada eu fiquei triste Mas eu não acho que ele estava deprimido Porque ele é uma pessoa que sai toda noite Sabe? Que não fica no quarto Enfim Eu já convico gente que tem depressão E não é assim que você reage Mas é um personagem também muito estranho Que eu não sei explicar se eu gosto ou desgosto dele Eu apenas entendo Eu tinha falado no vídeo anterior Não, no vídeo anterior não Uns dois vídeos atrás Que eu achava que ia gostar Apesar de não ter prostitutas e bêbados Mas tem prostitutas e bêbados, olha aí Mas também é diferente o modo como é abordado Quando ele vai para Nova York e tal Ele tenta dar uma de adulto Então ele tenta beber Tenta se relacionar com prostitutas Mas é diferente gente Chega até a ser cômico Porque é meio patético Um cara de 16 anos Dando uma de... Sou o dono da cidade Mas enfim, é mais ou menos isso Como eu não acabei Eu não posso dar uma conclusão Às vezes eu posso me decepcionar com o fim Mas eu duvido Gente, eu recebi alguns livros da Saraiva Eles me mandaram um press kit Só que eu nunca escutei falar de nenhum deles Então vamos mostrar para vocês Quem já leu, gostou ou não gostou Por favor me fale Para eu saber Se vale a pena ler ou não Ou por qual eu começo Eles me enviaram sangue no inverno Desse autor ou autora que eu nem ouso falar o nome Não, é um cara, olha Todo tipo bad boy aqui Tipo careca Corrente prata Gola V Enfim Nunca escutei falar Pássaros na boca Da Samanta Alguma coisa também Pelo que parece Tudo meio suspense e tal 1964 74 E 74 David Pease E Patricia Highsmith A Casa das Sombras Então, né Eu fiquei por ser outubro e tal Halloween Eles me mandaram isso E agora de filme, gente Eu vi três filmes legais E eu vou comentar com vocês O primeiro que eu vi foi Precisamos falar sobre Kevin Com Ezra Miller Eu queria ler o livro, né Mas eu falei Sei lá Tô afim de ver o filme Vamos ver se é bom É sobre esse cara que Agora eu não sei se é história verídica Ele faz uma chacina no colégio Ele acaba matando tipo Katniss com Com arco e flecha Que eu achei bem diferente Porque geralmente essas chacinas São tipo com arma mesmo, sabe Então você acompanha ele desde criança Até ficar adolescente E mais essa relação que ele tem com a mãe mesmo Desde criança, gente Ele era tipo um pestinha mesmo Já tinha indícios de que poderia fazer isso Ele era violento Ele era sádico Ele fazia coisas assim Que você não acreditaria Que uma criança seria capaz Mas O que eu achei mais legal do filme É que Eles dão mais atenção mesmo Pra relação que ele tem com a mãe Mais do que propriamente a chacina A chacina acontece tipo Em dez minutos de filme E não mostra detalhes Não mostra muito como ele era na escola E o fim também É um tipo de coisa que você não compreende Porque ele deixou de fazer certas coisas E fez outras coisas Não dá pra entender Então eu achei bem intrigante Então fica a dica aí Outro filme que eu vi foi Tomboy É essa menina, Laura Que desde pequena Ela se identifica como Pessoa do sexo masculino Então ela se veste como um menininho Ela se sente um menino mesmo E ela muda pra essa nova cidade Então é uma oportunidade De ela se apresentar como menina Ninguém sabe disso Porque ela é bem pequena Então ela não chegou na puberdade Não é nítido que ela é menina E é uma questão bem polêmica também Muito delicada É um filme muito gracioso Apesar de falar de uma coisa Complicada Principalmente a irmã da Laura É a coisa mais fofa do mundo Gente Ela é super compreensiva A família da Laura No geral É uma família bem estruturada Sabe? Ela se apresenta como Michael Pra esse novo grupinho de amigos E ela se sente um menino Então é uma coisa que você vê Que ela já nasceu com isso Já nasceu com essa característica A Laura acaba se aprescendo Por uma menininha e tal Mas eu acho que No filme eles deviam deixar Um pouco mais claro Que gênero é diferente De sexualidade, né? E o último filme, gente Que eu vi E a minha cutícula Tá me irritando Meu Deus do céu É Alabama Monroe Que foi o filme Que eu assisti mais Porque Morgana do Literalmente Vlogando Se você não conhece ela Também vou deixar linkado O canal dela Ela falou tantas vezes Esse filme E eu já tava pra ver, né? Só que Não tinha tanta vontade assim Até ela falar Então eu fui lá e assisti E é sobre esse casal Que eles se apaixonam A mulher ela tatuadora O cara ele canta A country Ele canta Busca country E o filme não é linear Você vai pegando trechos Assim De tipo Futuro, passado Aquela coisa Eles acabam tendo uma filhinha E a filhinha tem câncer E a partir daí, sabe? Muita coisa muda Não quero dar spoiler Mas, gente É um filme muito triste A Morgana tinha falado assim Que ela tinha chorado horrores E tava quase no fim do filme Assim E eu não tinha chorado nada E a história tava já Porta triste, né? Mas aí chegou o final Da cena final Que, meu Deus do céu Meu coração despedaçou Em pedaços É muito triste O amor dos dois Assim, apesar de ter, né? Conflitos e tal É muito, muito bonito Aquela coisa que, tipo Corta o seu coração Mas é isso, gente O vídeo já deve ter ficado bom Pra caramba Espero que realmente Tenham gostado E é isso Vejo vocês no próximo vídeo, então Beijos e até mais Tem um efeito meio hidratante também É, não tem cheiro de tinta, né? É, não tem cheiro de tinta, né?